Intercâmbio virtual. O vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Bom, e o que é o intercâmbio virtual? É a possibilidade de você fazer uma parte da sua faculdade em uma universidade parceira sem sair aqui do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, sem sair aqui do Brasil. E como? Bom, você vai fazer uma parte do seu curso de graduação de maneira remota, estar assistindo as aulas, tendo contato com todo o material na plataforma da Universidade Parceira. Isso conta como uma experiência internacional? Certamente sim. Isso é, com certeza, uma experiência internacional. E por quê? Porque você vai ter contato com os professores, você vai ter contato com os colegas, você vai estar em contato com a plataforma virtual da universidade, você vai conhecer novas metodologias, novas formas, novas abordagens do conteúdo do seu curso. Então, definitivamente essa é uma experiência internacional. E sabe qual é a grande vantagem? Você consegue viver uma experiência internacional sem gastar a sua vida inteira de economia. É isso mesmo, porque você pode ficar na sua casa, você pode ficar no seu país e mesmo assim você vai ter essa vivência, você vai fazer essa rede de contatos e você vai viver a realidade de outra universidade. Não é muito legal? Então, não perca essa oportunidade. E você que é aluno Ninter, não deixe de verificar lá no nosso site quais são os intercâmbios disponíveis e, principalmente, quais são as experiências de intercâmbio virtual disponíveis para você.